O presidente Bolsonaro não vai à Conferência das Nações Unidas sobre o clima. Ele foi orientado a não comparecer para não ter que se confrontar com manifestantes da esquerda. O vice Hamilton Mourão disse que o presidente não precisa desse tipo de confronto. O Brasil será representado no evento pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O senador Davi Alcolumbre foi apanhado em flagrante delito na prática de rachadinha. Várias mulheres aparecem numa ampla reportagem da revista Veja, denunciando Alcolumbre pela retenção de valores dos salários que elas recebiam. A revista estima que teriam sido desviados em benefício do senador cerca de 2 milhões de reais. O governo do Piauí está fazendo apenas 9 quilômetros de duplicação da rodovia BR-316, no sentido Teresina de Merval Lobão. No entanto, mesmo assim, faz propaganda com uma placa gigante de fake news, dizendo que está duplicando a rodovia inteira. A obra de duplicação até de Merval Lobão, de 21,16 quilômetros, está sendo realizada, na verdade, pelo governo Bolsonaro. Wellington Dias, do PT, não se cansa de mentir e tentar enganar a população piauiense e brasileira. Merval Lobão 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 Merval Lobão